Olá galera, como eu tinha prometido para vocês que o João estaria gravando um vídeo assim que ele chegasse do hospital, infelizmente ele não ganhou alta ainda, antes de ontem ele estava se questionando de muita dor, muita dor, nem com os remédios não estava a cessão nessa dor e os médicos notaram uma infecção bem grande no local e decidiram que ele ficaria, passaria mais uma noite, já se passaram duas noites, que já era para ele estar em casa, porque ele está precisando tomar antibiótico direto na veia para cessar essa infecção, para ela não acabar se espalhando para outro lugar, então é uma situação bem complicada, a gente achou que seria tudo tranquilo a recuperação, mas infelizmente apareceu essa infecção, mas já está sendo tratada, agora são 7h48 da manhã, o da vizinha está dormindo, eu já estou de pé desde as 6h, preciso ir atrás de medicamentos, que o João precisa, e uns... até minha mãe está chegando agora, para ficar com o Davi, e alguns equipamentos... equipamentos não, alguns... é, uns equipamentos de... que ele precisa usar durante a recuperação dele. a gente pede muita força, muita oração para vocês, é, agradece demais o carinho, o carinho que vocês tem por ele, meu Deus do céu, é, ele não consegue ir lá no hospital, ficar mexendo no celular, por conta das dores, por causa do local, é, então a gente pede desculpa, eu não consigo responder todo mundo, quem eu vejo que tipo, tá muito, né, mandando mensagem sem parar, eu dou uma... eu respondo para acalmar a pessoa, e assim a gente vai indo. Ai, a gente espera que até o final da tarde, hoje, se ele for ganhar alta, até as 5h, ele vai estar em casa, se Deus quiser. Já foram longos dias no hospital, e o pior de tudo é sozinho, não pode ficar acompanhante, como eu falei para vocês, e ontem ele ainda estava se queixando de muita dor, aí agora de manhã, que eu falei com ele, ele já está bem mais tranquilo, estar mais calmo, as dores já estão aliviando, então isso é um bom sinal, um bom sinal para ele voltar para casa. Galera, a gente nem entra na questão dos gastos, mas, é, está bem difícil, pois, né, são dias de serviço perdido, mas, enfim, esse é um... nem se compara a gratidão por ele estar vivo, né, e com saúde. Continuem deixando os comentários de vocês, de energia positiva, mantenham a calma, as vezes eu demoro a aparecer, mas, tudo a gente está esclarecendo para vocês, no Instagram, quem não segue lá, eu estou postando tudo no do João, porque tem muitas pessoas que não me seguem, então não adianta eu ficar postando no meu, então eu estou postando tudo lá no do João, que é arroba João Soares, underline YT, lá vocês recebem, antes do YouTube, as informações ainda, e, a respeito dos vídeos, é, o Luiz e o Vitor, eu acho que o Vitor também, vai estar ajudando a gente, como eles sempre fizeram, eles vão estar indo gravar, para vocês não ficarem sem vídeos, também para dar uma, posso dizer, uma espaerecida, assim, não só para vir a notícia do João, notícia do João, né, claro que vocês querem saber, mas o principal do canal que é as investigações e lendas, eles vão estar ajudando a gente nesses dias, então eu quero que vocês colaborem lá, o Luiz que está cuidando mais da parte do canal, porque tem coisas que eu não sei, então ele está editando os vídeos e postando lá para vocês, então o Luiz e o Vitor vai estar prosseguindo com o canal durante esses dias, até o João voltar, e até quando o João quiser voltar a gravar, né, eu acho que voltar a gravar ele vai voltar, mas vai demorar alguns dias, até por causa que ele não vai poder fazer esforço, né, por causa do lugar, mas é isso, galera, eu vou estar atualizando vocês, assim que o João venha para casa, quem sabe hoje, né, vamos torcer para que hoje ele volte para casa, amanhã, à noite, não sei, depende de como que ele vai estar, já vai um vídeo para vocês dele falando, contando tudo o que foi, tudo o que ele passou, tá bom? E mandem muitas energias positivas e mensagens, que a gente vai repassar tudo para ele. E mandem muitas energias positivas e mensagens positivas e mensagens positivas.